1, 2, 3 e... Oi, minha gente! Tudo bem com você? Tudo bom! Vídeo de hoje eu trouxe o Cristian, o meu! Ele é meu melhor amigo e a gente vai gravar o vídeo que se chama... Fale qualquer coisa! Aqui está os lugares que a gente vai pegar referência pra falar, aqui está a parte do corpo, que a gente vai ter que usar a maquiagem que está aqui. Gente, acho que vai... vai dar certo! No final acho que dá certo, não dá? Dá! Eu tenho que ganhar porque no canal dele eu fui fazer um vídeo e eu perdi! Eu tive que comer ovo! Ah, é que não valeu! Eu sou visitante, a gente tem que ganhar! Ah, perdeu o feio! Não valeu! Eu quero uma revanche! Isso aqui é uma revanche! É uma revanche, olha! Eu vou ganhar e não vai ganhar! Você não me deixou ganhar no seu canal! Porque eu sou bom! Sou competitivo! Aqui também no cartão vai estar aqui o vídeo da gente no canal dele, não sei lá, eu perdi, estamos ali lendo as porras já! Vamos começar! Vamos sortear um lugar pra gente começar a falar! Ah, Jesus! Gente, não pode travar, não pode engasgar, não pode nada! Tipo, tem bala! É escola! É escola! Carteira! Lápis! Mesa! Papel! Borracha! Caneta! Professora! Lousa! Vou com a dor! É o que eu ia falar! Eu tava na cabeça! Tudo que eu tava na cabeça, eu não ia falar! Agora eu vou pegar uma parte do meu corpo, pai! Vamos ver o que que vai vai ser! Que parte do meu corpo vai ser... Começou bem leve, assim! Não, fácil! O nariz, né? O nariz! E o que eu vou colocar no meu nariz? Tô torcendo muito! Não, perdi! Ah, eu peguei isso! Acho que vai ser de um batom! Ah! Ah, não! Eu não acredito! Eu não quero mais brincar! O pessoal, o que foi esse? Ah, eu não quero! Olha o que eu separei! O batom que eu separei! Isso não é propaganda, viu? Anitta, não me patrocina! Mas se quiser, tá mais! Anitta! É que eu aprendo muito, gente, nessas... Você vai usar o batom pra fazer o quê? Contorno ou iluminador? A gente vai contornar, né? Ele vai afinar um pouco! Ah, cadessa mais, né? Não, a gente vai deixar bom, porque eu aprendo muito com esses... Ó, a gente tem que pegar aqui da sobrancelha, aqui, ó... Ó, já mudou a fisionomia ali... Gente, olha como ele é alto! Pegar o ângulo aqui, agora a gente vai iluminar aqui o centro, aqui, ó... Pra dar aquele destaque... Ai, ai, ele é 2 em 1, então, né? Sim, 2 em 1, ele contorna, ele já... Ó, lembrando, ó, você mexeu, eu cagaço, hein? Tem que pegar aqui, ó, gente, ó... Já não tá cagado, eu ainda vi um cagaço... Tem que pegar um pouquinho da sobrancelha aqui, ó... Pronto! Ai, que horror! Eu acho que deu, eu acho que... Minha veia tá saindo pra fora! Não, aquilo lá, mãe... Não, aquilo lá é a coisa... Você tem certeza? Sim, é o que eu vou usar... Corretivo! Ai, esse aqui é o lugar, você vai usar corretivo? Ah, que leve! Corretivo! Braço! Um corretivo no braço! É o corretivo no braço! Acho que pra corrigir as imperfeições... Ó! Não funciona! Agora vamos ver o lugar! E o YouTube! Nosso universo! Câmera! Canal! Iluminação! Não! Eu sou muito ruim! Não, eu sou muito ruim! Eu não sei reagir sob pressão, gente! Então, é o corretivo no braço! Corretivo no braço! É um coraçãozinho! Ó, a gente vai dando leves batidinhas, ó... Era um coração! Vai formar um coração, calma! Esse daqui é a veia do coração! Isso, mano! Isso marca o ponto dele! Assim, ó, leva os batidinhas! Leves batidinhas! Ó, 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 ó... Pegou o bronze! A gente até bronzeia, não sabia! É, que você já sabe ficou bom? O coração dele! Ficou bem como uma girafa! Ela faz ele até aqui, ó, o coração, tá vendo? Ó, menina, deixa eu colocar a mão aqui atrás... Nossa, funciona mesmo! Colocar a mão aqui atrás, ó, que bosta! Focado, ó! Tô muito de blogueira! Tô com a palma! Tá, testa pra você ver! Tá, vamos testar, gente! Testar! Gente, será que eu não vou perder? Sobrancelha! Sobrancelha, agora, hein? E eu perguntei, coloquei o negócio de sobrancelha! Agora! Ó, Deus! Base na sobrancelha! Não quero ser eu! E a sobrancelha! Tô comendo meio tenso, tá ficando tenso! Banheiro! Tudo que tem relacionado ao banheiro, vamos lá! Escova! É! Não acredito! Ganhei! Não, não vale, não! Não, querido! Querido! Ó, ó, ó! Vult me protrocina! Gente, não acredito, amiga! Ai, adoro! Você vai só delimitar, só, né? Não, é sobrancelha, né? Não, é delimitar sobrancelha, não! Ah, não, Aline, não! Eu perguntei uma pessoa sem sobrancelha! Ah, não! Aline, qual que eu vou? Depois daqui eu vou na casa da minha tia! Ah, tá! Acho que ainda não deu contraste! Aline, que que é isso, Aline? Ai, que legal! Tomara rirando! Não, tá! Não, acontece! Isso daqui é tendência! E eu não tô enxergando que eu tô sem óculos! Calma, deixa eu colocar! É! Eu quero, Maia, brincar com esse negócio, né? Ai, tô até tremendo já! Você lembra do papel? Então, hospital! 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 Foca aí! Agulha! Injeção! Soro! Ah! Vamos ver o que vai acontecer! A senhora, você quer... Ah, não! Rímel! Rímel! Ai, rímel é preto, né? Mais um rímel transparente! Não, esse é o preto mesmo! Acho que é a tendência! É uma coisa gótica, assim, que tá entrando em 2018! A gente começa assim pra mostrar que a gente tá aí pra isso, né? Tô com medinho! Na boca! Ai, que legal! Vai ficar tipo um batom feio! Rímel na boca! Eu acho que é uma coisa gótica, eu acho que vai funcionar! A gente vai começar a delimitar uma parte de baixo! Gente, eu não sei pra você esse negócio! Tô tremendo pra ajudar! Não mexe! Calma, deixa eu ver uma deitada! Ai, nem dói, né? Gente, será que é áspero? Pera aí! Um pouquinho! Eu senti, eu senti! Não sei, eu vou passar a pontinha, vamos ver se a pontinha vai ajudar! Ele passou a bolsa aí! Eu achei uma paga! Pode fazer o seguinte, eu vou bater e depois faz a chama! Tá bom! Meio metro de testa! Não, obrigado! Não, eu só quero agradecer mesmo! Maquiagem! Vai falar nomes de produtos de maquiagem! Nossa, esse... Rímel! Ruby Rose! Base! Transparente! Transparente! Oi, ai, eu me dei! Não, tudo bom! O que que ele ia ver? Acho que ele viu o vídeo tudo bonitinho! Ó, a pontinha, base! Não, eu ia falar com o pó translúcido! Nossa, nada a ver! Transparente, translúcido! O que que é? Sombra preta! Ah, tá! Gostei! É uma coisa... Tô bem feliz! Queria compartilhar com vocês! Cadê o seu vídeo? Aqui, ó! Vamos pegar a parte do corpo que ele vai colocar aí! Ah, eu acho que já acabou, gente! Acho que como eu ganhei... Olho! Vou fazer um esfumado! Vocês não podem perder esse esfumado aqui, ó! Aline, acho que você não precisa fazer isso! Acho que, assim... A amizade, olha, tem que sobressair! Não, não tem, não! Não tem, sim! Você não é lindo, hein? Tem sim, acho que... Já tô linda, já! Gente, eu tô muito feia! Olha, tem glitter! Fica muito lindo! Ah, tem glitter, sim! Fecha o sonho! Ó, tem uma base já aqui! Abre o olho! Tá! Tá! Tá muito doce! Eu tô muito feliz! Vai, o último lugar... Agora é só que tiro, eu! Não tô querendo nem gostar! Vai! Tô muito negativa, você vai perdendo! Agora eu vou fazer um contorno no seu rosto! Agora é delegacia! Ah, é delegacia, ó! Delegacia! Eu que sou sozinha, lembro! Delegacia! E é lápis de olho na bochecha! Algema! Arma! Cadeia! Farda! Uau! Ih, tá! Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu sou merda! Ah, não acredito! Ó, você deixa dois dedos da boca pra um negócio... Sim, gente, isso é muito importante, gente! Porque senão não aparece no céu clínico que nem eu, entendeu? Sim, anota, gente, senão não vai dar certo! Agora a gente vai decidir o que a gente vai fazer, porque empatou! Ó, como eu tenho três no braço, ele tem sobrancelha, olho e o contorno... E pra ver o que a gente vai fazer agora! O que a gente vai fazer? Tá gravando! Ah, entendi! Gente, chegamos na conclusão que a gente vai fazer uma enquete aqui nos comentários e no meu Instagram e no Instagram dele! Sim, você vai... Como vai funcionar? Você vai deixar aqui embaixo, a gente vai fazer umas fotos, uns close aqui Você vai falar quem ficou mais bonito Quem ficou... Mas é meio notícia isso aqui, né? Mas tudo bem Quem ficou mais bonito, vocês vão colocar, tipo, Cris ou Aline, tá bom? Aqui nos comentários e no meu Instagram, que é Meu Deus franca, você vai deixar... Também vou fazer uma enquete no meu stories, vou fazer isso no dia que eu postar esse vídeo Eu já vou deixar a enquete pra vocês Então já corre lá, gente E vai ficar 24 horas, então vai ficar no dia que eu postei e no outro dia Você escorre lá, posta, deixa o seu Christopher ou Aline, tá bom? E no Instagram dele... Volta em mim, gente Depois eu vou... No Instagram dele é... Christopher.n10 E no Instagram dele também estará aqui E ele também vai fazer uma enquete no mesmo dia, tá bom? Aqui embaixo estará os dois últimos vídeos do canal Aqui também estará a bolinha que você clica e se inscreva no canal Clica lá, pessoal, se inscreve aí, viu? Muito obrigada por ter assistido Até os próximos vídeos e... Tchau Tchau Não esqueça de um canal dele, viu? Tá aqui no card o canal dele